Bora dar uma olhada e fazer um update do Bitcoin após esse rompimento de ontem que foi fantástico. Então vamos lá pessoal, não se esqueçam, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo e gostam dos conteúdos, deixe aquele like para apoiar, isso é muito importante mesmo. Também comentem abaixo, o feedback de vocês para mim é fundamental para aprimorar o canal e os conteúdos. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, eu te convido a se inscrever e também participar aqui do grupo Telegram, são mais de 13 mil pessoas. Vou deixar todos os links importantes aqui abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora após esse rompimento. Nos últimos dois vídeos do canal eu mostrei exatamente qual era a minha estratégia para operar esse possível rompimento do Bitcoin que aconteceu. Então foi uma operação aqui de muito sucesso pessoal. Inclusive eu consegui fechar minha posição ontem mesmo aqui na região de 55 mil e 300 dólares. Então realmente foi uma operação maravilhosa aqui, rompimento como eu gosto de operar. Então se você quiser aprender aqui estratégia de operar rompimentos desse tipo aqui, eu mostrei no vídeo passado exatamente o que eu fiz pessoal. Nos últimos dois vídeos aqui eu mostrei minha estratégia, no vídeo passado eu mostrei a minha entrada, por que eu entrei naquela posição. E agora também, ontem também inclusive mostrei onde eu fecharia a minha posição. E eu fechei exatamente na região de 55 mil e 300. Na verdade eu queria ter fechado um pouquinho mais acima, mas o Bitcoin começou a não mostrar a perder força um pouquinho, eu acabei querendo botar logo o lucro no bolso pessoal, porque esse tipo de rompimento aqui eu gosto de entrar com um stop curto, eu gosto de entrar com a mão mais pesada e mais alavancada. Então dinheiro muito bom no bolso, como eu gosto de fazer. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora para o Bitcoin após esse rompimento. A gente formou aqui esse pivô de alta aqui, eu comentei para vocês, muito importante. Rompemos aqui essa região de 52 mil e 800 dólares, configurando esse pivôzinho de alta aqui e formando pessoal essa onda 3 aqui agora. Então a gente está aqui, eu mostrei para vocês nos últimos vídeos também sobre isso. A gente tem aqui então, se eu desenhar aqui até com o Hélio para a gente dar uma olhadinha, a gente tem aqui as ondas pessoal, onda 1 aqui, onda 2 e fazemos aqui a onda 3 agora, que está começando a se formar. Na verdade essa onda 3 vai ser bem, para mim essa onda 3 é que vai romper a região aqui dos 65 mil dólares. Essa é a minha expectativa para a onda 3, que ela acaba se dividindo até em sub-ondas também. Então a gente está recém iniciando ela aqui, essa é a minha expectativa aqui agora pessoal. Mas nesse momento pessoal, o que eu ficaria de olho aqui agora? Eu fechei a posição e estou buscando uma nova entrada aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu estou aqui de olho para o Bitcoin aqui agora. Então a melhor entrada aqui pessoal, que eu vejo assim, que não é tão, ela é conservadora, mas não é nem tanto. Eu vou mostrar para vocês outras entradas mais conservadoras. Para mim a entrada mais conservadora mesmo pessoal, seria essa região que esse Bitcoin retestar, essa região de 51 mil dólares. Seria a melhor entrada realmente, mas não é garantido que isso aqui vai acontecer. Então aqui uma próxima região que eu estou de olho aqui é a região de 52 mil e 800 dólares, 52 mil e 700 mais ou menos, que seria retestar o Bitcoin, retestar esse topinho anterior aqui. Então geralmente isso acontece bastante também. Então eu estou de olho nessa região aqui agora. Vamos olhar aqui o gráfico de 15 minutos para dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui agora, porque a gente tem alguma formação também que eu estou acompanhando. Então a gente acabou formando aqui, após esse rompimento aqui, a gente teve esse triângulozinho aqui. A gente acabou aqui agora rompendo para baixo, a gente está tendo uma confirmação desse rompimento, mas o gráfico de 15 minutos aqui é um pouquinho perigoso, pessoal. Então o que eu estou de olho aqui agora? Se o Bitcoin perder essa região aqui, perdendo essa região aqui dos 58 mil e 800 mais ou menos, eu ficaria de olho para tentar entrar na posição aqui na região dos 52 mil e 800. Então essa região eu ficaria de olho para poder entrar. Se o Bitcoin romper essa região aqui dos 54 mil e 900, eu vou começar a ficar de olho também para poder comprar, porque o Bitcoin poderia fazer isso aqui. Ele poderia simplesmente voltar a subir aqui rompendo essa linha de tendência aqui também que ele está formando. Então, inclusive aqui antes de pegar o gráfico de 15 minutos, a gente pode ver também. Vou utilizar uma outra linhazinha aqui que a gente pode ver também. E o Bitcoin também que está rompendo essa linha, essa é uma LTB que é importante. Então ele pode romper isso aqui agora, ele romper essa linha para cima, ter um suporte aqui e voltar a subir. Se ele romper essa região dos 54 mil e 900, a gente pode pensar em novas entradas, pessoal. Nesse momento aqui eu vou observar o Bitcoin. Qualquer novidade interessante eu boto para vocês no grupo do Telegram, no canal de alertas. Então participem dos grupos, eu vou deixar os links aqui abaixo. O canal de alertas é fundamental vocês participarem, porque tudo que é importante que eu veja relação ao Bitcoin eu boto. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Se vocês quiserem também olhar aqui regiões de Fibonacci vale a pena no gráfico diário. Então aqui no diário a gente pode puxar a Fibonacci desse fundo aqui ou desse fundo aqui. Então é o que eu estou olhando. Desse fundo aqui, pessoal, a região de 3 e 2, a gente poderia olhar aqui a região dos 50 mil dólares. Que é um pouquinho complicado aqui de esperar ver o Bitcoin chegar aqui nessa região, mas vamos ver como vai ser, porque o trade é muito dinâmico. O pessoal acha que o que eu estou falando aqui agora, pessoal, pode ser que em 2, 3 horas, dependendo de cada dor de sentimento do mercado, pode mudar tudo. Então é muito importante vocês olharem a análise e tentar entender o que eu estou fazendo. Não tentar simplesmente, ah, o André falou isso ontem, então vai acontecer hoje. Não. Entender a análise, isso aqui é muito importante, para vocês conseguirem pensar e fazer análise parecida também. Essa aqui é a ideia do canal. Muitas pessoas entram no meu canal para poder avaliar se deve comprar ou não, ou vender Bitcoin. A ideia do canal não é isso, pessoal. Eu não sou um canal aqui de sinais. Eu sou um canal de análise técnica. Eu quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui, as minhas estratégias e como eu estou operando. Então, como eu analiso aqui o Bitcoin. Isso aqui é importante vocês entenderem nos vídeos. Então, pessoal, essa região aqui de 50 mil dólares eu acho um pouquinho difícil, mas vamos ver. Eu tenho outros indicadores para mim que estão mostrando que a gente pode buscar também essa região. Pelo menos testar essa região que é de 52.800. E olharia também esse Fubonacci aqui dessa região aqui, desse fundo aqui até esse topo. Daí eu já poderia ficar de olho na região que é de 52.500 dólares. Na região de 382 também. Então, eu estou bullish com o Bitcoin, pessoal. De certa forma, bullish. Bem menos bullish que eu estava realmente ontem. Ontem estava realmente incrível aqui. Estava muito animado mesmo com o Bitcoin. Mas vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas interessantes que eu estou de olho aqui agora. E vou comentar também um pouquinho sobre as altcoins que o pessoal me perguntou. O que deve fazer com as altcoins aqui? O pessoal ficou apavorado, que eu comentei ontem. As altcoins vão sangrar muito. Então, eu vou falar das altcoins daqui a pouquinho. Mas antes eu vou comentar para vocês aqui umas coisas importantes. Pessoal, em relação ao indicador de sentimento aqui, a gente tem aqui a CVD das sardinhas que o pessoal está vendendo. As sardinhas estão vendendo aqui nesse momento. E o long short rate está subindo um pouquinho. Então, a gente tem aqui agora... Está um momento assim, digamos que... Pouquinho neutro nessa região aqui. Mais bullish para neutro. Mais bullish do que neutro, no caso. A funding fee aqui acabou subindo bastante. Então, pessoal, nesse momento aqui... Até, inclusive, não liquidou muita gente nessa subida. Eu achei que fosse liquidar bem mais aqui de short. Acabou não liquidando tanto assim, pessoal. Mas, enfim... Então, o gerador de sentimento para mim não está mostrando muita coisa. A gente vai olhar também aqui o book de ordens. A gente pode ver que a gente tem aqui 1%. A gente tem mais compra do que venda. Praticamente aqui. O dia de compra é muito maior. 240 milhões de dólares contra 160 milhões de dólares. Isso aqui varia muito, pessoal. Então, é importante vocês olharem esse book também. A ferramenta que eu estou usando aqui é o TRDR. Também está na minha lista de ferramentas. Eu deixo na descrição do vídeo. Então, eu tenho uma lista de todas as promoções e ferramentas na página do meu site. Tá bom? Então, é uma ferramenta que eu uso bastante aqui. Então, pessoal. Isso aqui está me deixando um pouquinho do neutro para bullish. Vamos acompanhar aqui de perto. Vou atualizar vocês no grupo do Telegram. O que está me deixando aqui, de certa forma, um pouco receoso é a questão do indicador de... O indicador de Fear and Grid Index. Aqui, medo e ganância. Está na região de extrema ganância agora aqui, pessoal. É a região de 76. Então, isso aqui é bastante perigoso. Aqui é uma região... Mostra para a gente que é uma interessante... Uma região interessante para a gente ficar de olho aqui para poder distribuir quem comprou mais abaixo. Então, é o que eu fiz praticamente ontem. Acabei fechando a operação. Sem olhar isso aqui também, pessoal. Para botar lucro no bolso mesmo. Então, é um indicador importante de acompanhar. Mas o que está me deixando bullish aqui também é esse gráfico aqui da CryptoQuant que eu estou trabalhando hoje. E a gente tem a quantidade de Bitcoins nas corretoras muito baixa, pessoal. Então, caiu muito aqui. Realmente, um nível aqui praticamente recorde de... Baixo de Bitcoins nas corretoras. Quem está acompanhando os vídeos do professor Edgar Moraes nas segundas-feiras, segundas ou terças, a gente tem o professor Edgar Moraes fazendo várias análises sobre análise on-chain, mostrando o que está acontecendo com o Bitcoin nas corretoras, também onde esses Bitcoins estão, o que a análise do blockchain está mostrando para a gente. Isso aqui é um sinal interessante que mostra a gente ter uma oferta limitada de Bitcoins, pessoal. E para mim, oferta limitada com a demanda que vai surgir muito o Bitcoin, vai subir muito a demanda aí, pessoal. Inclusive, a gente está falando aí desse ano ter, inclusive o ETF para Bitcoin lá nos Estados Unidos. Então, para mim, até o final do ano ele tem potencial enorme do Bitcoin, pelo menos buscar a região dos 100 mil dólares. Muitas pessoas estão duvidando sobre isso, mas para mim, pessoal, eu acho que é mais provável do que improvável. Isso que eu estou de olho aqui agora. É muito mais provável para mim com essa oferta limitada do Bitcoin. Então, fique atento com esses indicadores aqui e acompanhe os vídeos do Professor Jigar nas segundas-feiras, pessoal. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente comentar aqui sobre a dominância do Bitcoin, que o pessoal pediu também. Puxar a dominância também, que falar sobre o... Vou aumentar essa tela um pouquinho melhor para a gente ver aqui. Falar também aqui sobre o mercado aqui, a SP500. Primeiro, vou comentar sobre a dominância rapidamente para vocês aqui. A dominância, pessoal, está dando aqui agora um fôlegozinho para as altcoins. Então, assim, a minha... O que eu quero dizer para vocês aqui agora é que isso aqui, pessoal, dá uma oportunidade para vocês aí de avaliar, avaliar dando mais oportunidade para vocês. E as altcoins agora voltando a subir um pouquinho mais, se você conseguir manter um lucro legal nas altcoins de vocês, a minha recomendação é tentar se posicionar mais em Bitcoin, porque daqui a pouco, pessoal, a gente fizer romper a região lá de 65 mil dólares, o Bitcoin vai subir sem parar. A gente vai buscar uma nova... Vai entrar numa outra região de price discovery. Bitcoin sobe muito, muito rápido mesmo. Vocês viram o que aconteceu lá em dezembro de 2020, pessoal. O Bitcoin rompeu ali a região lá dos 20 mil dólares e não teve quem segurasse, não teve altcoins. Todas as altcoins foram esperando vendo o Bitcoin no show. Isso vai acontecer de novo, o Bitcoin romper na região dos 65 mil dólares. Então, a minha recomendação é se posicionem mais em Bitcoin à medida que vocês estão tendo lucro nas altcoins de vocês. Essa é a minha recomendação aqui agora, porque em qualquer momento o Bitcoin, até o final do mês, isso pode acontecer, inclusive, o Bitcoin romper a região dos 65 mil dólares e com isso aí realmente a dominância subir muito forte e todo o dinheiro do mercado subir para o Bitcoin, pessoal. Realmente, para a minha opinião, o Bitcoin é o único ativo que realmente eu boto a mão no fogo. O resto de tudo aí eu fico sempre com o pé atrás, até mesmo o Ethereum. Eu tenho um pouco mais de confiança no Ethereum, mas todos os ativos aí, pessoal, eu estou o pé atrás. Para mim, o que importa é o que é sound money mesmo, é o Bitcoin. Isso que vocês têm que entender. Até recomendo para alguns amigos também lerem livros sobre o Bitcoin, o Bitcoin Standard, entenderem o que é sound money, o que é o Bitcoin. Vocês vão tentar usar só os altcoins para poder acumular mais Bitcoin, pessoal. É só para isso que, para mim, as altcoins servem. É tudo, para mim, a maioria das altcoins não valer nada ao longo do tempo. Inclusive, como a gente sabe que o mercado funciona, a gente sabe que, se a gente olhar lá o 2017, 2018, as altcoins que estavam no top 10, top 20, várias delas apareceram, muitas delas apareceram, completamente diferente. Então, para mim, as altcoins aí, pessoal, tomem muito cuidado. Então, esse eu quero dar para vocês aqui agora. Vamos olhar também sobre a SP500 aqui, rapidamente, comentar sobre a SP500. Então, a SP500, pessoal, deu um sinal aqui positivo aqui agora, vai ser bem interessante, estou acompanhando. Então, isso aqui foi um bom pumpzinho aqui da SP500 aqui agora. Vamos acompanhar o que vai acontecer aqui agora. Pode tentar traçar uma linhazinha aqui também. A gente tem que romper essa região aqui dos 4.400 pontos. Seria bem importante conseguir romper para a gente pegar força. para mim, idealmente, que a região dos 4.450 pontos seria ideal mesmo para a gente conseguir romper, pessoal. Esse topo aqui, na verdade, né? Conseguindo romper esse topo aqui agora seria excelente para a gente conseguir formar aqui, começar a montar uma nova estrutura de alta para a SP500, tá? Vamos acompanhar aqui também. Outro indicador que eu acompanho, um indicador não, outro gráfico que eu acompanho aqui bastante, pessoal, é a questão dos juros aqui, tá? Então, esse indicador aqui, que é o S10 aqui, o Yields, né? Vocês podem ver aqui também a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, com isso vocês podem dar uma olhadinha nisso. A taxa de juros subindo aqui, isso pode ser um pouco perigoso aí também para os mercados, né? Então, fiquem de olho nesse gráfico aqui também. E aqui também o índice do dólar, pessoal, tá? Isso aqui é muito importante acompanhar, o índice do dólar, porque a gente está aqui ainda numa tendênciazinha de alta para o índice do dólar, né? Nesse conezinho aqui agora. Para mim, não tem nada muito aí garantido. Então, eu estou otimista com o Bitcoin, mas é importante ficar atento ao que está acontecendo no mercado para a gente não ser pego de surpresa. Então, minha recomendação, pessoal, quem está com o Bitcoin aí, não custa dar uma subida no stop loss, sobe no stop loss aí, tá? Para ficar protegido. Essa aqui é a minha recomendação. Avalie uma região interessante para colocar o stop loss. De repente, quem quiser ali, precisar de alguma ajuda aí, posso comentar no grupo do Telegram também sobre isso. Mas é importante que vocês carem sempre protegidos. Foi o que eu fiz aqui com o Bitcoin nessa região, ó. Aqui eu botei o stop loss, pessoal, tá? Botei o stop loss aqui nessa região, o Bitcoin tinha subido um pouquinho, botei o stop loss. Se ele perdesse aqui essa região, aqui nessa região dos 40 mil dólares aqui, que eu tinha comprado até, inclusive, né? Isso para o 39 aqui de novo, pessoal. Eu já vou botar o stop loss de novo, porque a coisa ia ficar feia. Botei o stop loss, a coisa poderia ficar feia para o Bitcoin buscar níveis mais abaixo, né? Então, o Bitcoin não buscou, subiu, mantém os Bitcoins. Então, faça a mesma coisa que agora. Tentem posicionar o stop loss de vocês, né? Eu acredito que a região interessante de postar esse stop loss aqui agora é aqui abaixo dessa região aqui dos 47, 48 mil dólares, tá? Seria uma região interessante de botar stop, né? Que acho que vai ser difícil o Bitcoin pegar aqui agora, mas vamos ver, pessoal. Isso aqui estou sempre de olho aqui, posicionando, né? Para proteger o meu capital e surfar a onda do Bitcoin aí rumo aos 100 mil dólares até o final do ano, que é a minha expectativa. Tá, pessoal? Basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? Não se esqueçam, se você quiser apoiar o canal também e aproveitar a promoção, se tem a Binance, está dando 100 dólares de bônus aí, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E a PrimeSBT também está apoiando o meu canal, também vou deixar o link para vocês aí. Está dando 50% de bônus de desconto da PrimeSBT. Semana que vem, inclusive, eu tenho uma call aí com o trader lá da PrimeSBT, né? A gente vai conversar sobre a estratégia de trading, vai ser bem interessante semana que vem. Então, não percam aí. A gente se vê muito em breve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa o like aí para apoiar, se inscreva no canal, ative todas as notificações e a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço.